Donier liberou os dois Ronaldos, Fenômeno e Gaúcho, tá? Nas suas versões aí, muito brabas, com 4 PlayStyle Plus E várias outras cartinhas que saíram no último evento Vamos tentar, tamo tentando Tem 4 brasileiros novos, não novos, mas com carta novos Acabei escolhendo a Ker Não é pra escolher ela Ocupou uma vaga no ataque Ok Meu Deus, eu tava com o olho fechado Ei, toma Ronaldinho Já deixa o like, meu Deus do céu Mano, eu aqui Tava pensando, na hora que, mano, meu Não acredito que eu peguei a Ker Aí eu abro o olho, o Ronaldinho ali, tipo assim, arrumando o cabelinho Que isso, Ronaldinho? Que isso que cartinha é, amigos? Vamos ver agora com calma 5 de fintas Dedicação alta no ataque 4 de perna ruim, joga de meio campo esquerdo E meio campo ofensivo Ele tem um ritmo muito bom, tá? A condução dele é excelente E o físico dele é bom também O passe final é tudo bom, né? Esquece E aqui, mano, ele tem o chute colocado Bola parada, malvadeza E ainda tem o pé de vento Carta absurda do Ronaldinho Deixa eu ver se ele pode ganhar upgrade Ele pode ganhar upgrade Se o Brasil marcar 2 gols na Copa América Que espero que aconteça Ele já vai ganhar Vai pra 98 Meu Deus do céu Meu Deus do céu, embaçado Embaçado Só que é o seguinte, né? Muito difícil o Brasil não fazer 2 gols Mas o Brasil tá tão mal, mano Por favor, Brasil, faça 2 gols Só pro Ronaldinho ganhar esse upgrade E aí ele tem como ganhar mais upgrade Se o Brasil marcar 4 gols, ele vai ganhar mais um playstyle plus Ou vai chegar a 99 de classificação em geral Só que ele já tem 4 playstyle plus Eu não sei se a EA vai liberar 5 playstyle plus nesse FC 24 Então eu acho que ele iria pra 99 Meu Deus do céu, imagina o Ronaldinho Gaúcho com 99, amigos Cara, que doideira Ponta direita agora, hein? Vai ser aqui a Diany Mano, tem que vir um time bom agora Já que a gente tem o Ronaldinho Gaúcho, né, Donnie? Ó, temos a Dunst, o Gerard e a Marjorie Eu acho que eu prefiro ela Mais um meio campo central Ok 80 aqui com essa jogada Só o Ronaldinho Gaúcho tá... Tá brabo aqui Opa! Temos aqui a máquina dos Estados Unidos A Diemi e também o Kostic Então vamos com ele O lado aqui tá rápido, tá? O Ronaldinho Gaúcho e o maluquinho ali que corre pra caramba Agora temos quem? Nossa senhora, mano Tá vindo os caras muito ruim também, né? Veio o Ronaldinho Gaúcho, o outro cara ali E os caras muito ruim Aí, vai ser esse maluquinho pra correr também 91 pelo menos É um time meio estranho Tá estranho Temos agora uma zagueira boa Essa zagueira do City joga muito Vai, precisamos de um Eder Militão na Copa América Vamos com essa zagueira aqui do Bayern de Munique Duas zagueiras 93, excelente Mas dá pra melhorar E no gol... Oxa O gol deu ruim também, mano O banco tem que dar uma melhorada nesse time Ainda mais que a gente tem... Uh, Donnie É esse cara aqui É esse goleiro aqui, ó Toma O Michael 97 já chega ali arrasando Agora a gente vai aqui pro Cafu Coisa linda O Cafu joga de meio campo direito, mano Então ele vai nos ajudar na meiuca direita Ó lá, ele faz meio campo direito A gente joga esse outro jogador pra outro lugar Deixa eu ver se ele faz a ponta Ele faz a ponta, o tal do Stefan E aí ele vai jogar lá no lugar da Gianni Vou perder em trozamento, mas tudo bem Precisamos de um zagueiro Dante Ian Couto Ah não, mano Poxa vida Deixar o Ian Couto pra pegar o Dante Mas aí eu vou brincar com a sorte, né Ele joga de ponta direita, inclusive Eu vou brincar com a sorte Eu vou pegar o Ian Couto Tá, que poderia já ter o upgrade Mas o Brasil empatou na estreia E vou botar ele lá na ponta É isso Ian Couto e Ronaldinho na ponta Brabo A gente precisa de um zagueiro agora, hein A gente precisa achar um zagueiro no meio desse banco Será que a gente vai conseguir? Douglas Luiz, mais um brasileiro Poderia ganhar uma cartinha especial da Copa América, Doni Deixa eu ver Não vai nos ajudar Esse aqui pode nos ajudar um pouco O lugar aqui dessa 80, ó Não é o ideal, mas o meio campo central tá fraco do time Essa é a verdade Vamos, 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 vamos Roberto Firmino Vamos fechar com o brasileiro lá na frente Mais um Brazuca Ataque Brazuca Ronaldinho, Roberto Firmino e Ian Couto Agora a gente tem que achar um zagueiro aqui perdido Cruyff 97 Meu Deus Aí vai ter que ser ele Ele tem uma cartinha nova 97 Mas enfim Vamos pegar esse Cruyff aqui Roberto Firmino Deixa eu ver o negócio Ele faz meio campo central Coisa linda A gente pode fazer um upgrade aqui no nosso meio campo central Agora tem que vir um zagueiro perdido Lúcio Caramba, Lúcio Mais um brasileiro, coisa linda Fechou Tá cheio de brasileiro Nosso time deu uma fechada boa A gente tem o Ronaldinho Gaúcho E agora a gente tá no lucro Quer aparecer de bom A gente bota um time Tem um Pulisic 94 É interessante ele Vai ter a cartinha também Só que a gente tá bem servido nas pontas, né Então deixa ele no banco por enquanto Agora aqui a gente vai pegar o White lateral direito Ele faz a zaga também, ó Boa Mas ele vai ser reserva, tá Só se ele nos der entrosamento Não, ele não dá entrosamento Então ele vai ser reserva Mano, se aparece o Ronaldo Fenômeno aí Esquece tudo, mano Meu Deus Teves O novo Teves Boa demais Calma lá Ele joga de ponta direita SA e atacante Ele tem aqui um ritmo 93 Finalização 95 Condução 94 Físico 95 Deixa eu ver aqui, ó Ele tem o pombo sem asas Aí tem o playstyle sem C plus Aqui de cavadinho e chute colocado Tem o cabeça fria Incansável E pé de vento A gente vai testar ele Com certeza E fechamos com Deu Piero Que também é novo Meu Deus Eu não tenho vaga pra tudo isso no ataque Deu Piero faz também a ponta esquerda E meio campo ofensivo Mano Ele tem 5 barra 5 Fintas e perna ruim Ele pode ganhar upgrade Ele tem aqui, ó Chute colocado Bola parada Firula E técnica Baita jogador Tinha um Deu Piero Não lembro se era no FIFA 22 E era muito apelão Quem é mais das antigas vai lembrar É isso O time deu uma boa melhorada Acho que o nosso ponto fraco ainda ficou na zaga Talvez Mas tá equilibrado até, né Tem bons jogadores em todas as posições A gente tem vários jogadores pra testar Eu vou fazer uma loucura aqui O Tevez vai ser titular em algum momento desse time Vai jogar, quer dizer E o Deu Piero também Acho que eu vou botar o Deu Piero no meio campo, inclusive Vamos pegar o treinador A gente precisa de 2 de entrosamento pra chegar a 33 Não vai ser possível O Ernesto aqui nos dá um pontinho O Victor, é, todos espanhóis Então vamos pegar o Ernesto mesmo Quase que a gente fechou aí com 33 Mas temos o Ronaldinho Gaúcho Sai daí, Cruyff Era pra aparecer o Ronaldinho Gaúcho ali 94 de classificação Timasso Vamos lá O cara tá com o Deu Piero também Forlan também Timasso Bala aqui Tem um diesel ali lá na zaga Vamos lá, hein A bola começou com ele Já vai meter no meio Ixi, já vai correr aqui pelo meio E sempre é complicado Boa A zagueira foi bem, hein Pellegrini tá escalado Com o De Bruyne pelo meio E deu-me Ó, procurando o Ronaldinho Foi forte Ficou errado Bola sobra pra ele Ronaldinho Boca bonito E no meio Cruyff Nossa, que defesa Que defesa do goleiro A bola Caramba, mano Ó o Ian Couto Iaxin pegou Pegou bem Boa jogada Cafu Pusou lá atrás Agora o Iaxin não pegou Mas quase pegou 1x0 Boa chegada Que detalhe, né A gente tem o Cruyff O Ronaldinho Gaúcho A gente tem o Roberto Firmino Absurdo Tem o Ian Couto Quem fez o gol foi a Magri Que é boa também, né Mas é que a cartinha dela É um pouco abaixo Desses jogadores Mas ela correspondeu Chegou lá e meteu o gol E agora tem que cuidar É sempre que essa corrida Pelo meio Que é Boa, Firmino Corrida é perigosa Capu Boa Jogadaça Cruyff Isso Que qualidade, amigos Ronaldinho pro Cruyff Cruyff pro gol 2x0 Conquistar a vitória Novo ele vem por aqui Fazendo o driblezinho Passou agora, né Errou o Cafu O Cafu errou Pra fora Boa jogada do Cafu Que bolão Usou Ai Usou mal Vai Boa bola pro Cafu Cafu cruza Ronaldinho Vai tentar de cabeça Quase, mano Olha o Klaus Nossa Cruzou lá atrás Boa Boa bola Ronaldinho Ronaldinho Ai 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 Piero Ele Segurou a bola Bem Bem a zaga De novo Ah Era por cima Essa bola Viajei total Viajei total Era por cima A bola Mano A zaga Tá jogando Muito Velho Vamos embora Ronaldinho Vou bola Pro Cruyff Vamos fazer uma doideira Tá, o time tá bem Eu não precisava mexer nisso Mas eu vou botar o Deupiero aqui Cara, eu perco muita defesa Se eu botar o Deupiero Seria melhor tirar o Firmino Essa é a parada Tirar o Firmino Vou botar o Deupiero Tirar o Cruyff Vamos testar o Teves Ronaldinho Tá bem marcado aqui pro 2 Girou bem Deupiero Tocou aqui na nossa margem Demorou pra chutar Cafu foi bem Teves Ronaldinho Cruzou lá atrás Não deu Nem o Couto Foi jogado Cruzou A margem vai fechando Não deu de novo Ele botou o Forlan mais Puxado pro Ih, rapaz Girou bem Tocou Boa Errou o chute Vambora Não deu o Deupiero Deupiero Ah, o Ronaldinho ia fechar lá Mano Tô bola no Ronaldinho Cruzou lá atrás Não deu O Ronaldinho não tá acertando Esse cruzamento Bem lá atrás De novo Ian Couto aqui Desafogando a gente Teves ia girar pro chute O cara conseguiu cortar Lúcio Bem de novo Agora o Teves conseguiu Dominar e girar Escapou bem Boa jogada Boa bola Ronaldinho Ah Mentira, velho Canteio Cruzamento O goleiro tá fora Pegou ainda Canteio Ai, dividiu com o goleiro agora Boa jogada Deixou no chão Olha o Teves Ai, ai, ai Meteu um chutaço ali Cuidado que o Di Maria é bom Os caras tão vindo pro ataque Ele abre espaço Di Maria Vem a zaga de novo Chutou em cima da zaga de novo Já ganhou esse canteio Será que vai mandar no Forlan? Tô com o Lúcio ali Marcando o Forlan Vamos ver se ele vai mandar aquela bola ali Ele muda de novo Mandou lá mesmo O Lúcio tá ali na bola Ai, ai, ai Olha o Ronaldinho Por cima Vacilei Vacilei Ah, agora tomamos Puts Tomamos os 81 Que o jogo vai tentar empatar Agora não tá escrito Tem que tomar cuidado Olha o Teves Ai, mano Ele conseguiu segurar aquela bola ali Olha o Deupiero Sai o goleiro Deupiero manda por cima Pra fechar com chave de ouro Acabou-se Deupiero faz Eu vi ele sendo goleiro só Cavadinha Sai o goleiro, toma Aprende E ganhamos Cara, não foi um jogo fácil Ele tava jogando direitinho Só que a nossa zaga foi muito bem As duas zagueiras e o Lúcio Jogaram pra caramba, mano Inclusive Uma das zagueiras foi A melhor da partida Pra vocês verem a atuação Que ela fez Elas simplesmente anularam E a nossa tática É uma tática extremamente aberta É uma tática que eu não gosto De jogar muito E assim Você tem que se garantir muito Na defesa Porque ela fica muito ali Aberta São só 3 zagueiros Os alas nem voltam tanto Fica mais nos 3 zagueiros mesmo E elas ficam Uma distância muito grande De um zagueiro pro outro Então é difícil controlar isso Você tem que ser bom, mano Eu tive sorte Tá, mas olha só Foi um amasso, né 65% de poste de bola 12 chutes contra 7 Mas a zaga realmente Desempenhou muito bem O Ronaldinho Gaúcho Monstro, tá Só que ele tava meio preso Na ponta esquerda Inclusive ele teve uma nota Até que ok O Teves não conseguiu testar muito E a Ancouto foi bem demais Esse O Bisley aqui Dos Estados Unidos Muito brabo E o Piero entrou bem também A Marge jogou muito Cafu foi bem Mas a zagueira Foi simplesmente Sensacional, tá Ela, mano Que atuação Perfeita dela Vamos ver o que a gente arruma No segundo jogo, tá O cara tá com o zico Acho que deve ser o zico novo, hein A bola pro Ronaldinho foi forte O que ele fez ali, mano Vai o Ronaldinho agora Colou O Álvares colou nele Ele deixou o Ronaldinho Progredir Boa bola Ronaldinho Escapa Boa jogada Boa jogada O Ronaldinho Passagem do Doku O tempo todo Saiu mal Eu saí mal Agora Deu presente O cara quase devolveu o presente Escapou Levou Nossa Senhora Olha o presentaço Que o dele não aproveitou Boa bola Acabou lá ainda É a bola nossa Caramba Fui atropelado ali, velho Tem a bola É isso Bem Descanteio Lá no meio Tem zaga É o Ronaldinho É tua Olha o Proifzinho Carrega pelo meio Deixa bater Calma Calma Tá em casa Tá em casa Boa troca de passos Procurando espaço Pra jogar Boa bola No Ronaldinho Dominou Com ela o bruxo Ronaldinho Usamento de três dedos E é um conto E é tentando chegar Roberto Firmino Ó o Ronaldinho Ronaldinho Golaço Aí a calma A qualidade dele Pra fazer O primeiro E o primeiro dele aqui Né? No canal Primeiro dessa cartinha Do Ronaldinho Vamos embora Teves Poxi Pola na área Poxi Passe errado Pior que o meu time Tá todo na frente Agora, hein? Caramba Escapou aqui Na habilidade O Doku Ele é apelão O Doku é apelão Não tem jeito Aí, ó Boa Roubamos bem Pode sair O contra-ataque Eu quero ver É embora E a Couto Ai, deu certo ainda Cafu errou Parece que faltou força Pro Cafu Essa tática Esse é o problema Fiquei exposta demais Ah, o Lúcio Tá jogando demais Com ela o bruxo Ronaldinho Ô, tabela dos dois Ronaldinho Escapa Vai embora o Ronaldinho Por cima Tentou O goleiro dele Foi rápido, mano O Cruyff Olha a galera gritando Tem que bater Ah, o Lúcio Que sorte Ele errou Deu tudo certo O Firmino chegou A bola fica com ele Aí não, né? O cara se faz esse gol E esse é um gol Muito sortudo Essa é uma sorte pura Boa bola Ian Contos Jogando muito Ele corre muito, mano Ajuda muito a marcação Cruzamento O Ronaldinho De cabeça Golaço Foi no segundo andar E fez Que isso Vem Boa de novo Vai o Ian Conto De novo Cruzando O Ronaldinho De novo Quase Canteio Ah, nossa Foi péssimo Zagueira Foi junto Mas não conseguiu Ganhar do Cruyff Na velocidade Ah, que pena Mano 2x1 E agora tem que cuidar, né? Faz um gol O jogo abre pra ele Quer ver? Ó Ó Duas jogadas seguidas Que ele consegue Escapar com o Cruyff Não tava conseguindo Nenhuma até agora O jogo É safado 2x2 Jogo controlado A gente tava Ganho Seguidinho, mano O jogo é Boa jogada Tempo estourando Placar igual Vem o último Cafu Usou Ronaldinho Quase Inacreditável Que ele vai fazer Mais um Agora da virada Inacreditável Remarcação Mano O jogo Quer puxar pra ele, mano Ele não jogou Inacreditável Pô, bola Primino Não consegue ganhar Prorrogação Não merecia, mano Não merecia Prorrogação Cara, botou o Mbappé Lá na ponta, hein Botou o Mbappé Apelãozinho Pra dar uma Ô, louco Botou o Ronaldinho também O cara tava cheio De reserva Brabo Boa Ô, bola Ô, louco Olha o passe Ronaldinho Boa, meu goleiro Agora tem que salvar mesmo Dani ganhou fácil Boa Lúcio perdeu Não, Lúcio Era tua Vem Bem, bem o time Bem o time Ai, que azar Olha só O tempo acabando Eles descem pro ataque Ela chega no Mbappé Ele faz pra área Tira aqui Nossa, na hora do passe Travou e travou bem Achou o Ronaldinho Ronaldinho foi desarmado O jogo vira Trocação total Ronaldinho Deu um perdido No amigo Vamos O Ronaldinho E Bisley Os dois A ponta esquerda Ali destruindo Mano Que que é isso É, 3x2 Mas agora É cuidar Porque, mano O UFC gosta De emoção Tá No campo Passou fácil Pelo Ai Boa Vai acabar Acabou Vencemos Um jogo Que tava tranquilo Aí ficou difícil Mas a gente consegue A vitória no final E o Ronaldinho Gaúcho Dessa vez brilhou demais Dois gols E uma assistência incrível Inclusive Ele foi o melhor Da partida Ronaldinho Gaúcho Aqui ó 9.2 Testado E aprovado É isso Rapaziada Muito obrigado Quem assistiu Tamo junto E até mais